Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre o incrível A Filha Única da Guadalupe Netel. A Guadalupe Netel é uma autora mexicana, esse não é o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil. O livro dela saiu aqui pela Roco, naquela coleção que eles tinham de autoridades latino-americanas, mas enfim, eu nem sei se ainda está disponível. Eu não lembro qual é o nome, mas eu sei que, enfim, essa não é a primeira publicação dela aqui no Brasil. Bom, eu não tenho o livro aqui porque eu peguei lá no meu trabalho e já vendi, enfim, mas ele foi publicado esse ano pela Todavia, eu acho que saiu em março. E assim, quando esse livro saiu, eu confesso que eu não dei muita bola, eu confesso que nem olhei qual era a sinopse e tals, mas as minhas duas chefes leram e adoraram, assim, tipo, acharam incrível e etc e tals. E eu falei assim, hum, vou ver do que é que se trata. E eu comecei, eu peguei esse livro pra ler. Despretenciosamente, eu tinha marcado de fazer um negócio com o meu namorado 11 horas, aí era 10 e meia, eu não queria ver nada, assim, eu já tinha passado o dia inteiro no celular, vendo a rede social. E o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a ler, aí eu li 50 páginas nesses 30 minutos. Eu falei, hum, e aí eu fui encontrar com o meu namorado pra gente fazer aquele enxame que quer ver, só que eu continuei lendo, era uma coisa que dava pra... ele também tava lendo, enfim, a gente ficou... Eu fiquei lendo absorto e eu não consegui parar de ler este livro, gente. Acabou o quê? Deu 1 e meia da manhã, eu terminei e fico olhando pro teto, assim. É daqueles livros que você termina e você fica encarando vazio. Mas, bom, sobre o que é que vai se tratar uma filha única? Não é filha única, a gente vai acompanhar a história da Lúcia, que é uma moça ali que ela tá fazendo programa de pós-graduação na França, ela é mexicana, e lá ela tem amigas, e uma das amigas mais próximas dela é a Alina, e elas sempre ficam zoando, assim, o fato de ter filhos, as duas não querem, etc. Até o momento em que a Alina conhece um cara, e aí ela se muda pro México, pra cidade do México, acaba se casando e acaba decidindo que vai ter um filho. E, enquanto isso, a Lúcia, ela volta pra cidade do México também, e aí acaba encontrando a Alina, ela se sentindo um pouco perdida, porque ela passou muito tempo longe do pessoal que tava ali no México, etc. E a Alina acaba se tornando a pessoa mais próxima dela. Só que a Alina, meio que, quando ela entra nessa vibe de quero ter filhos, a Lúcia fica meio, hum, a gente tá numa outra sintonia e tal, porque a Lúcia realmente não pensa em ter filhos, e tem um pouco, umas teorias aí, sobre mulheres que vão ter filhos, etc. Só que, como a Alina é a pessoa mais próxima da Lúcia, e a Lúcia é a pessoa mais próxima da Alina, as duas acabam meio que divindando ali a relação entre essa questão da maternidade, etc. A Alina tem um problema pra engravidar, e ela fica tentando um bom tempo com o marido, etc. E até o momento em que ela, de fato, engravida, e a gente vai acompanhar a amizade das duas nesse processo de gestação da Alina. E, enquanto a gente vai acompanhando a amizade dessas duas mulheres, a Lúcia também, ela vai começar a ter uma relação com a vizinha de porta dela, que é a Doris, que tem um filho, que, por algum motivo que a Lúcia não sabe, esse filho, ele solta uns gritos, ele fica batendo na parede, enfim, ele tem um comportamento um pouco esquisito, estranho, e aí ela vai começar a entrar e se envolver também na vida da Doris e do Nicolas, que é esse filho ali, e aí, a partir disso, a trama começa a se desenrolar pra um negócio surpreendente. Quando eu falo surpreendente, gente, é porque, cara, primeiro, o livro, o Filha Única, é um livro que você não consegue parar de ler. Você pega pra ler e as páginas voam, 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 e você não consegue, tipo, você fala, só mais um capítulo, só mais um capítulo, tava assim, só mais um capítulo. Assim, não leia antes de dormir, porque senão você vai dormir de madrugada, vai ficar olhando pro teto, enfim, vai ter uma crise existencial, vai ficar chorando. Eu, por exemplo, enquanto eu lia, eu chorei e sorria, e chorava e sorria ao mesmo tempo. E é isso, é um livro com leitura muito fluida. As páginas, elas parecem voar, realmente, você não sente elas. E, além disso, a forma como a Guadalupe Netel aborda os temas que ela levanta, que eu não vou falar porque seria considerado spoiler, então, assim, é muito impressionante, porque as personagens desse livro, assim como eu falei no Solitária, no penúltimo vídeo, essas personagens aqui do A Filha Única, elas também parecem saltar das páginas. Você começa a criar uma relação muito intensa com elas. Eu senti uma relação muito intensa, por exemplo, com a coisa ali da Lina, e eu fiquei, assim, eu fiquei, gente, claro, eu nunca vou ser mãe, etc. Mas, dá uma sensação muito, muito que você fala assim, gente, a maternidade, todas as coisas, é uma loucura. E, assim, é tão bom quando a gente pega livros que eles te emocionam, que eles te fazem sorrir, que eles te prendem, e tudo assim, junto, tudo muito bem construído, é muito raro, é muito raro a gente pegar livros que a gente tem trama boa, tem personagens muito bons, e tem uma escrita muito boa, né? Essa escrita gostosa, essa escrita fluida. E, pra mim, é sempre uma grande surpresa, mas no caso do A Filha Única, se tornou uma das melhores leituras desse ano, porque realmente me emocionou, e eu achei muito bem escrito, assim, não é? Porque eu também costumo ser uma pessoa muito passional, então, às vezes, quando eu gosto muito da trama, às vezes, a escrita é meio ruim, eu relevo, mas no caso do... da Filha Única, é tudo muito bom, sabe? Tipo, é impossível você não se emocionar com esse livro. Se você não se emocionar com esse livro, você já morreu por dentro. Sério, e, nossa, assim, é o tipo de livro que agrada gregos e troianos, e de que, enfim, eu acho que a palavra-chave para o A Filha Única é emoção, é um livro que emociona, é um livro que te traz sentimentos, de que você fica ali na torcida por aquelas personagens, e eu acho isso muito incrível. Muito incrível, e é um livro também que você pode ser distribuído para todo mundo, porque ele também tem um ritmo novelesco, mas não é aquele novelesco clichê como o Tudo É Rio, por exemplo, é um novelesco, assim, que você fica encantado, sabe? Que não é piegas, né? Eu costumo falar o Tudo É Rio, não é que eu não goste do Tudo É Rio, tá, gente? Mas é porque eu acho o Tudo É Rio um livro novelesco, mas aí chega uma hora que ele cai num clichêzão ali que eu não gosto. O A Filha Única no A Filha Única é um livro muito grandioso, é um livro muito... Ai, não sei, eu fiquei emocionado, eu, assim, eu, sério, tô pensando nesse livro até agora. Eu esperei dois dias passarem pra eu poder falar sobre ele, porque é realmente impressionante, assim, é um livro sensacional, um livro que emociona, que é bem escrito. Enfim, gente, eu gostei pra caramba, me fez pensar sobre coisas que eu nunca nem tinha pensado, nunca pensei que fosse pensar e me tocou de uma maneira muito profunda e eu acho que os bons livros são esses, né, de que te tocam ali em lugares que você nem imaginava que existiam dentro de você. E, enfim, eu gostei demais, deixo aqui a minha recomendação, não tô com o livro aqui, tá, mas é um livro publicado pela Toda Vida, vocês vão achar nas livrarias mais próximas, é um lançamento. E, enfim, também tem na Amazon, quem quiser, e a única coisa que eu falo pra vocês é, antes de ler esse livro, não leia antes de dormir, tá, por favor, porque senão você não vai conseguir dormir, então, pega pra ler aí num domingo de folga ou num dia de folga que você tiver e lê assim, ó, porque você não vai conseguir parar, então é aquele tipo de livro que você senta a bunda na cadeira e lê assim, ó, tipo, você lê, você não consegue parar, você não consegue parar. Enfim, gente, fico muito feliz de estar compartilhando a leitura boa, adoro, adoro falar sobre livros bons, livros que me emocionam, né, aqui com vocês, fazer essa troca, e é isso, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.